Tu já não estás, o sonho acordou, o dia calou, o som dos murmúrios que a noite tentou. Viver, atentas, o amor navegar, pelo meu lado esquerdo eu naufrago a direito, resistir a gostar. Mas refiz os segredos que eu não te entreguei, despi-me dos medos o sal, enxuguei, só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti, mel sempre que penso em nós, tu nunca estarás só, só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti, mel sempre que penso em nós, tu nunca estarás só, Prometo lembrar, sorrir, não chorar, foste o início do fim, fui Pierre-Rosso Arlequim, tudo em mim é gostar. Mas refaz os caminhos que a noite trocou, nós não fomos destino, mas somos calor, Só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti, mel sempre que penso em nós, tu nunca estarás só, Só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti, mel sempre que penso em nós, tu nunca estarás só, Só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti, mel sempre que penso em nós, Tu nunca estarás só, só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti, mel sempre que penso em nós, Tu nunca estarás só, só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti, mel sempre que penso em nós, Tu nunca estarás só, só importa o que eu vivi, Pela é o que ficou de ti. Tchau, tchau.